Fala galera, esse era aqui, mano, o seguinte, hoje vídeo de Forza Horizon 3 aqui no canal, trazendo pra vocês as mais novas novidades da E3 aqui E vocês estão vendo uma BMW M4 modificadaça, filhão, modificadaça, então vocês já sabem que modificações é o que não vai faltar no Forza Horizon 3 E a volta da Action House, mano, o que que é isso? Sério, o que é Action House? Pra você que não jogou no 360, tinha Action House no Forza Motorsport 4, no 3 acho que também tinha, que é os famosos carros unicórnios O que que é carros unicórnios? Sério, são carros exclusivos, que o jogo joga com pinturas exclusivas, com aprimoramentos exclusivos E você pode arrematar esses carros no leilão, assim como vocês estão vendo aí Action House Além disso, não é só isso, sério, só vou arrematar no leilão? Não, mano, você pode fazer os seus próprios carros e você vendê-los Aí vocês estão vendo uma progressão do tempo de Forza Horizon 3 em Fast Motion, olha que sinistro Mano, um pouco do mapa gigantesco da Austrália de Forza Horizon 3, se liga Olha a parte do deserto, vai ter canguru pra caralho? Vai, caralho Que isso, mano, floresta, deserto, costa, mano, Forza Horizon 3 vai vir em setembro e vai vir quebrando tudo Galera, eu vou mostrar pra vocês agora uma gameplay, tá? Pra juntos a gente ver como é que tá a questão de jogabilidade, de ambientação, de controle, questão de chuva, de poça Mano, nessa gameplay vai ter tudo pra vocês Vocês estão vendo aí essa maravilhosa Lamborghini? Mano, olha isso, olha a roda! Que é isso, mano? Vambora Lamborghini LP770, filhão Aí É o load isso? Se isso for o load, galera, a gente vai poder ver o aprimoramento até mecânico que o cara fez no carro Então, assim, vamos supor, porra, eu tô com a Lamborghini, motor V12, não quero usar V12 Dá pra trocar? Dá pra trocar Não falando exclusivamente da Lamborghini, mas, por exemplo, você pega um Fusca ou pega uma Kombi e bota, sei lá, um motor de rali nela, um 1.6L e regaça aí nas pistas E você abre no load, o jogo abre no load e tá lá, um motor 1.6... mano, que é isso? Se rolar, se rolar, se não for padrão, cenas padrão do jogo, se conseguir mudar esse detalhe, pelo menos escrever em cima do motor, o motor que você tá usando, modificado, seria sinistro Galera, a gente tá vendo aí, então, um pouco da paisagem, juntamente com a jogabilidade do jogo No vídeo passado eu esqueci de falar isso pra vocês, mas escrevam aí nos comentários, vai ter co-op de 4 pessoas no Forza Escrevam aí os 4 canais que vocês querem ver junto no co-op Só pra eu ter uma ideia, se caso rolar, se eu chegar nos caros, oh, mano, quer fazer o co-op junto com o estéreo? Então, deixe aí os seus 4 youtubers favoritos pra participar, que jogam o Forza Horizon, mano Ah, estéreo, chama o Venom, mano, o Venom não joga o Forza Horizon Uou! Mano, que poça foi essa? Que é isso, galera, é o seguinte, então, voltando um pouco Enquanto vocês curtem aí a jogabilidade, a gameplay, a destruição das placas Falando um pouco de Action House, a Action House dá uma vida útil muito grande na série Eu não tenho trazido muito Forza Horizon 2, porque já deu, tá ligado? Já corri todas as pistas, já utilizei quase todos os carros E não tem muito mais o que fazer, olha isso Agora, continuação, continuação do evento com outro carro e numa outra região, mano Olha que foda Então, voltando um pouquinho, falar de Action House A Action House dá uma vida útil sim Prolonga a vida útil do jogo Tem muita coisa pra fazer Por exemplo, eu posso, sei lá, pegar um Top 1 E falar assim, galera, esse carro aqui consegue bater o Top 1 Com essa configuração, com essa pintura Tô vendendo pra vocês aí por um milhão de dinheiros No Forza, se você quiser pegar esse carro Mano, isso gera um conteúdo muito foda Um conteúdo exclusivo pra vocês Mano, vai ser sinistra A Action House é outra ideia É outra, é outra ideia Ainda bem que voltou Ela tinha, ela está presente no Forza 3 E no Forza 4, tá? Era algo do... Era um elemento do jogo Muito legal Muitas coisas Os carros unicórnios também Que são carros que a empresa jogava dentro do jogo Dentro da Action House Pra você tentar arrematar Era algo muito disputado Mano, sinistro De vez em quando dava A gente ficava acordado de madrugada E aí de vez em quando dava pra gente arrematar alguns Mas realmente é muito difícil O preço dos carros unicórnios São muito caros Imagina um vídeo do Stereo Jogando com um carro unicórnio E depois vender ele pra... Mano do céu Sinistro Galera, sinistro Sinistro Vamos assistir juntos então O que parece ser o último evento aqui Off the shark Tipo o carrinho do... Tipo o carrinho do... Do jogo da Ubisoft Do Trackmania Ah, aqueles eventos Aqueles eventos que tem sempre no Forza Onde você vai com um carro contra um helicóptero Contra... Mano, sinistro Ih, o cara guinchou o carro Mano, olha isso Cara, olha essa aposta As árvores Mano, a gente tava acostumado com algo mais padrão Você vê agora o Forza Horária Mano, eu tô muito empolgado Não sei se eu tô... Mano, eu tô muito hypado com esse jogo, velho Muito hypado Carros novos Modificações novas Body kits Action house Ou casa de leilão É... O que é isso? O mapa gigante, mano O mapa tá gigante Gigante Olha isso Co-op No... No... Offline Vai ser sinistro Que é isso, mano Vai ser sinistro É, esse carro aqui Não pode parar nas poças, não Aí, praia É o primeiro Forza Onde tem contato com a água Não falando de chuva E de poças Mas... É... Praia Questão de... De... Mini laguinhos Aí Que a gente pode chamar assim Mini laguinhos Lagos assim Poças um pouco maiores Onde trava realmente o carro E... Isso modifica muito A questão De cada carro pra cada pista De customização Uma pista onde você vai ter que Andar com um carro diferente Com uma suspensão mais mole Uma suspensão mais dura Um carro mais alto Um... Mano Infinitas possibilidades Repito Infinitas possibilidades Questão de customização Infinita também É... Vai ser... Mano Vai ser um jogo muito foda Vai ser um jogo muito foda Da... Da... Da conferência da Microsoft Era o jogo que eu mais esperava E... Graças a Deus Com... Com... Com os elementos que eu tenho visto Tem me agradado Bastante Questão de... Mano Imagina eu de volantão Num post-carro tridense Passar mal Vou ficar musculoso Vou virar monstro Vou virar monstro Imagina você segurando Um carro desse De volante O que é isso? Olha o moço saindo da jaula Olha o moço saindo da jaula Mano Tá sinistro Tá sinistro Galera É o seguinte Então Só pra refrisar Só pra reforçar vocês Forza Horizon 3 Chega em setembro No final de setembro Eu vou trazer aqui no canal É... Eu quero muito fazer o cooperativo Não sei como é que eu vou fazer ainda Mas eu vou Bolar um esquema legal Deixem nos comentários aí Os quatro youtubers Que vocês mais gostam Que jogam Forza também É... Lipão joga Por exemplo Lipão joga Patife provavelmente joga Patife tem o Forza Horizon 2 Patife joga É... Comprou pro PC Comprou pro PC Comprou pro PC Mas se você tem no Xbox Você automaticamente Adquiriu a versão também pra Xbox Tá? Você não vai precisar É... Comprar duas cópias Ah tem o Xbox e tem também o PC Não Uma cópia serve para os dois Então... Galera do PC Galera do Xbox Tamo junto Eu vou ficando por aqui Muito obrigado Forza Horizon 3 Vai vir sinistro Eu vou ficando por aqui Muito obrigado Valeu Falou Falou Obrigado.